Falei em casa, ela tava trocando de roupa lá, vocês falaram que tem um cara lá mexendo no meu carro. Mano, nós tava lá na casa do CR7, só que tipo assim, nós veio correndo e agora que eu pensei, nós vai gravar isso aí, Pablo. Nós não sabe o que tá acontecendo, mas nós vai gravar. O cavalo do CR7 fica ali embaixo, ó. Nossa, tô cansado, eu acabei de trocar dele, nós gravamos, nós foi embora. Nós ia fazer stories lá pro Instagram, lá. Nós ia fazer stories pro Instagram lá e tomar um Guara, mas aí, cadê o carro? Mano, ó, é o seguinte, ó, pra quem não sabe, cara, o CR7 tem um cavalo aqui, perto da casa dele, a rua dele é de lá, então o CR7 tá sentindo com os dois, ó, é aberto aqui, um é aberto aqui, outro lá. E tem uns amigos do CR7 que mora tudo aqui, ó. Então, qualquer coisa que acontece com o cavalo, eles vão lá e chamam. E agora, nós chegou lá, o Vitinho que mora aqui perto também já mandou mensagem pro CR7 falando que tem um cara de chapéu ali mexendo o cavalo, mano. E aí, aqui, ó, pega um, vai com um pedaço, ó, ali, CR7, pega aquele grandão ali, ó. Ah, ele quer conversar no bolo, aí vai aqui. Tem um cara lá, sempre tem um cavalo assim aqui. Ixi, ó, tem um cara agachado lá mesmo, ó, de chapéu mesmo. Ih, tá de chapéu? Tá. Ih, dá a gente lá, dá a gente lá. Ih, mas deixa eu ver se vai pegar, não acho que não vai pegar, não. Por causa do clarão. Olha lá, tem um cara lá de chapéu, ó. É mesmo, ó. Vamos lá, mano, vamos lá, tesejão. Não, calma. Você vai deixar fazer o cavalo? Não, mas vamos lá, não vai. Mas esse cavalo não é teu, César? É, mano. Eu acho que você mentiu pra nós, cara. É meu, é meu. É meu, é meu. Os cavalo escondeu ali. Ô, mas se o cara tiver armado... Não, eu tô achando que o César se mentiu pra nós, viu? Eu tô achando que não é do César se esse cavalo. Ô, César, você foi lá no meu vô lá, o cavalo tá no ar. Foi, mas é das vezes teu vô vendeu pra outra pessoa agora. Eu acho que o Fabinho caçou esse cavalo em algum lugar, ele tá escondendo e tá falando pra nós. Pode uma bala aí, César, por favor? O cavalo é meu, por favor, e onde? Ixi, você comprou esses dias, falando. Eu comprou onde, o quê? O rapaz me vendeu, uai. Ih, rapaz. Ixi. Não, César, não, ele falou pra não entrar. Não, César, segura, segura o César, segura aí, Bob, segura. Não, César, Carmo, vamos conversar, vamos conversar. Eu vou entrar lá, eu vou entrar lá, o cavalo é meu, vai, sai, Bob. Vamos conversar. Não, 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 César. Não, vem junto. Tá de cavalo aí, por favor? Não é pra você entrar aqui. Ah, aqui não é? O que que tem com o cavalo? É, me... O que disse que não foi isso? Ô, eu ganhei o César, meu não... Ô, ele até morreu, é aqui, ó. Ele até morreu de Natal, rapaz. Faz dois anos que meu avô me deu de Natal, rapaz. Ah, que mentira. Que mentira. Fala tá aqui, três, quantão? Faz três semanas. Eu trouxe cavalo ontem aqui, rapaz. Comprei aqui ontem, nem agora. Gente, não. Que claro, mentiroso. Não, que ele tá mentindo. Não, não, não. 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 Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Como é que é o nome dele? Qual que é o nome do cavalo, então? Imperador, rapaz. Que imperador, rapaz. Que imperador? Aqui. Olha aqui. Olha aqui. Faz um favor. Faz um favor. O que que tá escrito aqui? Eu ganhei no rapaz do Itamora. Deixa eu falar aqui. Ih, rapaz. Esse cara aí é mentiroso, hein, mano. Esse cara é mentiroso. Ô, rapaz. É eu, rapaz. Meu cavalo é aqui, ó. Ele tem um chino aqui, ó. Ele tem um chino aqui, ó. Tem a dor, rapaz. Tem que acontecer de ir. O que aconteceu de ir? Ai, até perdeu a minha mão, ó. É, fi. Olha lá pra você ver. Tem sangue. Tem sangue na mão dele ali, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Que ouro, o que é? Que ouro, o que é? O que é isso aqui, mano? Esse aqui é o cavalo do Itamora. Esse aqui é o cavalo do Itamora. Tem três aqui, quase. Não. O cavalo é meu? Eu não vou sentar. O Bob. Tá escondido lá, ó. Não é que vou chamar a polícia pra você, mano. Não, eu vou chamar. Esse aqui. Ó, Paulo, você tem documento dele? Hã? Você tem documento? Cadê o documento dele? Tá lá em casa? Tá lá em casa também. Tá lá em casa também. Esse cavalo se chama campeão, mano. Olha aqui. Ó. É o meu machucado, fi. É o cavalo do Pabllo. É o cavalo do Pabllo. Olha aqui. Olha aqui. Esse cara tá mentindo. O cavalo é do Pabllo. Ele vai embora pra minha casa. Não, não. Já que aqui é teu, então vai ficar aqui. Tode no cavalo. Tode no cavalo. Eu comprei o cavalo. Quanto você pegou no cavalo aí? Vai ter cinco mil. Nossa senhora. Tem cinco mil, Galão. Cinco mil você não pode nem falar até dele, rapaz. O cavalo é conhecido no mundo inteiro agora, rapaz. Ele tá aqui. Ele tá... Mostra os vídeos pra ele. Mostra os vídeos pra ele. Cadê o celular de alguém pra mostrar aí? O cavalo é nosso, mano. O cavalo é nosso. Não é meu, não. É nossa família aqui no YouTube, é a mãe. Isso aqui é próprio, Luquinha. É documento, ó. Isso aqui que é documento, ó. Opa, passou a senha do Bob. Tá com... Vai, ó. Devolve o vídeo. Tem a dó, rapaz. Não, não, não. O cavalo eu comprei, hein? Sai ali, ó. Colô. Peraí, peraí, peraí. Tive um negócio. Tive, 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 tive. É o ouro, mano. O cara é rico, velho. Sai, Daniel. Sai, Daniel. É o ouro. É o ouro, mano. É o ouro, mano. É o ouro, mano. É o ouro, mano. Tem a dó, tem a dó, tem a dó. Tem a dó, tem a dó. Vai embora, vai embora. Vai embora. Tá muito confusão aqui. Tá muito confusão aqui. Tá muito confusão aqui. Tá muito confusão aqui, velho. Daqui, eu não vou sair. Daqui, não tem mentira. O cavalo é do 6 e 7, mano. O nome dele é campeão. Eu vou chamar minha mãe então. O nome dele é campeão. Ele sabe, é... Opa, eu sei porque isso aconteceu, cara. Porque ele viu o nosso vídeo, viu o cavalo tá bombando lá, mano. Tem assistido esse vídeo. É, o meu vídeo. Tá bombando aí. Tá bombando, tá bombando, filho de Deus. Tá bombando. Não, não. Não, não. Sem brigar também. Ele vai matar meu cavalo encorcado, olha lá. Você tá puxando um cavalo aí, Zé Coelho? Tá louco. Dá aí o cabelo. Ah, não, o cavalo tem a dó, vai embora. Vou mudar ele. Não, não dá ele. Não, não dá ele. Não, não dá ele. Não, ó, Pabllo. Não tem como montar nele aí, não, Pabllo. Calma, não. Aí, qual que é isso? Aí, ó. Eu acho que ele desri, rapaz. Na humildade. Sinceramente. Olha aqui. Você viu os vídeos, cara. Você viu os vídeos do cavalo nosso? Não, 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 não. Acabou de te mostrar os vídeos. O cavalo é 67, meu Deus. Olha aqui, mãe. 67 tem a dó. O cara tem fazenda. Ele tá tentando fazer o cavalo. Não, não vai embora. Não vai embora. Deixa ele aqui, deixa ele aqui. Vamos fazer isso então. Vamos fazer isso então. Calma, calma, calma. Eu vou embora. É. Eu vou voltar pra acertar o cavalo então. Vou voltar pra acertar o cavalo. Ah, pode ser então. Vou dar um ponto final dessa história. Ah, você viu os vídeos. O cavalo tá com nós faz tempo já. Eu vi vídeo não. Eu comprei esse cavalo comprar de novo. Só pra vocês pararem de chorar. Então tá bom então, mãe. Mas você acha que você usa porceria? Mas comprar com quem? O cavalo é teu? Mamãe, eu quero ver se você vai comprar ele. Eu não vou vender. Papai, eu vou voltar aqui. Eu vou levar esse cavalo embora de um jeito ou do outro. Vamos ver então. Eu vou ver então. Eu vou embora, mas eu vou embora. Depois eu vou embora. Depois eu vou embora. Não, eu também tô indo embora aí. Meu Deus do céu. Vamos embora mesmo. É amigo gigante. É amigo gigante esse cara aí? É teu amigo gigante? É meu amigo. Eu nunca vi esse cara aí não. Pega o porteiro aí porque você não tá na casa não. Vamos falar pra você. Deixa o porteiro aí, amigão. Eu quero dizer que eu venha do campeão. Ô boiadeiro falsificado. Deixa o porteiro aí, rapaz. Ô Pato, mas eu acho que ele tem fazenda. Você viu? Ele falou que tem fazenda. Tem aras. Olha o que isso. Se ele tem fazenda, por quê? Por que ele tá falsificando até o tempo que você pegou comigo? Não, rapaziada. Vocês conhecem o meu cavalo aí? Todo mundo sabe aí. O cavalo é meu. Eu posso vir de campeão. Já andei nele. Hoje eu tenho operação de 6, 7. Andou quando tava no sítio, né? Que novo, né? Eu quero pro senhor. Eu quero construir isso aqui. Eu e minha mãe, meu tio e um amigo meu aí ralando aí, ó. Um suavinho aí, ó. Tava ralando com muita rir. O cara já vazou. O cara já vazou. Só que se ele oferecer muito dinheiro, você vê? Não, não. Quem oferecer dinheiro, filho? Meu cavalo não tem preço, não. Eu acho, Luquinha, que nós temos que chamar... Tem que chamar... Ó, pode ser... Não, deixa eu falar primeiro. Tem gente aí, ó, que fala que o cavalo não tem nem valor. Porque tem cavalo maior que o meu. Mas pra mim não tem preço de cavalo, não. Posso falar? E quando eu tiver dinheiro pra manter ele, eu não vou vender, não. Mas tem que chamar a polícia, tipo assim, pra puxar a capivara desse maluco aí, mano. Tem que saber... Se o cara tem que ser indio, o que fazer? Ah, agora nós temos que ficar esperto. Vem aqui na capivara dele, tá? Falando que ele roubou o cavalo. Não dá ideia pra nós, porque nós faz. Eu vou deixar uma ideia minha. Puxar a capivara desse cara aí. Eu acho que eu tenho que tirar o cavalo daqui. Que capivara? Vamos ver, vamos aguardar esse cara aí. Porque eu não vou sair daqui enquanto ele chegar de bordo. Quero resolver. Eu vou deixar o cavalo aqui agora. Vai saber se... Você viu quem falou? Eu vou buscar o cavalo do redoto. Vai saber se ele chega com um caminhão aqui com um cavalo em cima. Então, já era. Vou liberar. É o Luquinha, por favor. Chama minha mãe lá aqui. Liga pro meu pai também lá, que eu vou liberar esse aqui. Amém. 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 Amém.